Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jamecoa. Meu clima azedor geral lá fora e as bolsas caem no mundo inteiro. Dez anos depois da S&P rebaixar a nota dos Estados Unidos, ontem foi a vez da Fit Rates rebaixar de 10 para 9 a nota da dívida dos Estados Unidos, citando preocupações sobre mais deterioração da dívida nos próximos três anos. A nota foi de AAA para AA+, é 10 para 9. Eu me lembro claramente no governo Obama, alguns meses depois da S&P rebaixar a nota dos Estados Unidos de 10 para 9. Também ela sofreu um escrutínio do governo e levou uma multa de 5 bilhões de dólares por outras razões. Ou seja, para rebaixar a nota dos Estados Unidos, além de ter convicção, argumentos sólidos e concretos, é preciso ter coragem, meus amigos. Obviamente, todas as autoridades americanas estão gritando dizendo que isso é um absurdo, que os Estados Unidos nunca vão dar calote na dívida, que isso jamais vai acontecer. Tudo bem, eu até acredito que é verdade, mas também acredito que eles não são mais nota 10. Vem ver nas bolsas! Lá dos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,5%, o S&P 0,8% e a Nasdaq 1,15%. Na Europa, as bolsas, na média, estão afundando 1,5%. O índice do dólar, o DXY, até que está calmo, para o tamanho da bomba, está caindo só 0,1%, quase no 0,0%. O minério de ferro, que afundou, caiu mais 1,10% essa madrugada lá em Galeão, 1,07% para ser exato. O ADR da Vale, que já está operando em Nova York, está com 1,15% de queda. E o EWZ, que representa a Bolsa Brasileira nos Estados Unidos e também está aberto, já está caindo 1,30%. O petróleo, o barril Brent, está subindo, está com 0,5% de alta. A referência para a Petrobras está a 85 dólares e 30 centavos. Por aqui, muita expectativa e ansiedade para a reunião do Copom, que deve iniciar o seu ciclo de corte de juros no Brasil e vai anunciar o resultado depois do fechamento. As apostas estão divididas, 60% das apostas acreditam num corte de 25 bips e 40% num corte mais agressivo de 50 bips. Amanhã tem decisão de juros na Inglaterra. A temporada de balanços por aqui continua. Hoje sai resultado de Suzano, Taesa, CSN, entre outras. Eu sou Pablo, bons negócios. Fora os ursos, fora urso, fora urso. Força, tourinho, tem muito urso solto por aí. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Minuto Touro de Ouro. Minuto Touro de Ouro. Minuto Touro de Ouro. Minuto Touro de Ouro.